Aurilau, eu sou flamenguista e acreditei que ia jogar a final do Mundial Aurilau, pensei que ia jogar a final desse Mundial contra o time do Rê Aurilau, mandei o treinador e chamei o Vitor Pereira para o lugar do Dorival Aurilau, me lasquei agora, estou sendo zoado por todo mundo e por geral Aurilau, me lasquei, por que você fez isso? Aurilau, por que você acabou comigo? Aurilau, por que tu me aliviou? Me deixou fazendo um cheirinho Acabando o sonho do Mundial Copa Toyota não é Mundial Por que você me eliminou? Aurilau, Aurilau, Aurilau